Com a missão de consolidar as relações de cooperação no domínio da circulação de pessoas e bens ao longo do Corredor do Lubito, a Agência de Facilitação de Transportes do Corredor do Lubito realiza primeira reunião do Comitê de Ministros de 14 a 16 de dezembro de 2023 na Sala Nobre da Administração Municipal do Lubito, em Benguela. Um compromisso conjunto entre a República Democrática do Congo, Zâmbia e Angola para impulsionar o desenvolvimento e facilitar o comércio e transporte.